Penitenciária Central do Estado. Cidade de Piracuara, a 40 minutos de Curitiba, no Paraná. O local abriga alguns dos detentos mais perigosos do país. Líderes das principais facções criminosas. Marcelo, bom dia. Marcelo Bueno, de 49 anos, é o chefe de segurança. Hoje, para ele, é só mais um dia de trabalho. Vira para a parede aqui. Põe ele lá no corredor para nós, ele tem problema com o comando. Até que o chamado pelo rádio emite um alerta de perigo. Atenção, atenção, atenção. Bora lá. Nesse momento, uma correria aqui. E o Marcelo está convidando a equipe de reportagem para acompanhar. Os agentes estão correndo, tem um agente armado já. Agentes penitenciários correm em direção a uma das galerias da cadeia. Pega mais doce. Está pedindo apoio. Pedindo apoio de mais segurança armada. A gente não sabe se é por conta da nossa presença. Lá dentro, gritos e apreensão. O preso está fazendo sinal ali em cima. O preso está fazendo sinal muito cheio e com a outra mão, sinal de negativo. Os policiais cercam a ala. Observe, observe os agentes armados ali com armas apontadas para a cela 118. A equipe do chefe Marcelo retira os presos da cela. Um a um, eles passam as grades da prisão. Os presos estão reivindicando a retirada de um deles por conta de envolvimento com a facção criminosa. Eles não querem esse preso ali dentro. E aí começaram um motim. Começaram a fazer muito barulho, a bater nas grades. Marcelo explica que desavenças entre os presos é comum. É uma situação que vai ser fácil resolvida. Algumas mudanças de preso, algumas transferências, a gente já resolve isso. A cela é revistada. São quatro presos por cela, são quatro camas. Aqui a galeria, por ter uma população muito grande, tem um pouquinho mais. Um pouquinho mais, tem de cinco a seis presos aí. São camas. São quatro beliches e daí um vai para o chão. Olha só a importância desse trabalho que é feito aqui pelos agentes. Na realidade aqui é um tubo de caneta, onde eles fazem uma espécie de bainha. É um pedaço de ferro, é um ferro pequeno, mas machuca, mata. E é bem artesanal. É bem artesanal. É um tubo de caneta, né? É um tubo de caneta, né? É a bainha, né? Acabou até capricha. E onde estava escondido isso aqui? Estava na cama. Porque numa situação de motim, esse arame vira uma arma mortal. Uma arma mortal. É, uma arma mortal. A diferença entre o número de detentos e de agentes que cuidam da segurança é gritante. Diariamente é 20 agentes para 1.500 presos. O nosso grande problema é o número de pessoal, né? O número de pessoal, mas... É sempre desproporcional. Sempre desproporcional. É uma realidade nacional. É, é uma realidade nacional, mas a gente tenta suprir isso com procedimentos de segurança, né? Atenção, 24 horas por dia nunca é demais por aqui. No fim do ano passado, o presídio foi palco de uma grande fuga. 29 detentos escaparam depois de um ataque cometido por bandidos em liberdade. Na estrada de acesso à cadeia, caminhões foram queimados. As câmeras de segurança flagram o momento em que um preso dá o sinal para os comparsas. O grupo coloca explosivos do lado de fora de um dos muros da penitenciária. Os artefatos são acionados. Armados com fuzis, os criminosos atacam a guarita, onde estão apenas três policiais militares. Lá dentro, presos cerram grades e conseguem sair das celas. A ação dura 15 minutos e é articulada para resgatar Ozele Oliveira, conhecido como Sumô. Ele é um dos líderes da maior facção criminosa paulista em Roraima. Responsável pelo tráfico de drogas na fronteira. Nesta ligação interceptada pela polícia, obtida com exclusividade pelo Câmera Record, ele explica como a região é importante para o crime organizado. Venezuela, Suriname, Guiana inglesa e francesa, está em divisa com Roraima. É um estado favorável mesmo ali para esses países vizinhos aí, a gente está interagindo, entendeu, meu irmão? Sumô consegue escapar e permanece foragido até hoje. Polícia! A polícia prendeu Adriano de Souza, um agente penitenciário que facilitou a fuga. Se você tem um desvio de caráter e não é honesto, não seja agente penitenciário. Porque a corrupção aqui embaixo é tentadora. Os muros do presídio ainda exibem as marcas do resgate do traficante. Quando o muro explode, pedaços de concreto, de armação, de ferragem, no alambrado, ó, ficam espalhados num raio de aproximadamente 10 metros. Marcelo não estava naquela madrugada, mas tem péssimas recordações das rebeliões na cadeia. Em 2001, ele foi feito refém durante um motim. Um colega de trabalho percebeu a movimentação suspeita. Eu falei, eu vou dar uma olhada lá, vou pedir para os presos saírem de lá e vamos recolher eles. Quando eu cheguei lá, fui pego de refém, né? A intenção dos bandidos era fugir usando os agentes penitenciários como escudo. Botaram a arma na nuca e falaram, senhor Marcelo, vem com nós, o senhor é o nosso acesso à portaria externa para nós ir embora. Chegando à portaria externa, eles não conseguiram esse acesso, né? Acabaram matando um agente penitenciário na minha frente nesse momento, né? É, você vira um impotente, né? Você é um brinquedo na mão deles, né? Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com, na Google Play ou App Store.